Olá, o Salto 15 está no ar e hoje nós vamos nos deliciar com uma maravilhosa tábua de frios do Emporio Sabor e Paladar preparada pelo Gabriel. Você não pode perder! Também vamos conferir uma área externa em Jurerê Internacional, ambientada com os móveis e o requinte da SoloFed. E para finalizar, no nosso quadro de transformação, Luzes Californianas, no Fusca Beleireiros. O Salto 15 está só começando e eu conto com a tua companhia. O Salto 15 está no ar e começamos com o nosso Momento Gourmet. Quem está conosco hoje é o Gabriel. O Gabriel tem um Emporio em Coqueiros, o Emporio Sabor e Paladar. E hoje ele vai nos contar sobre o Emporio, sobre os produtos que ele tem lá e muitas outras sugestões. Gabriel, bem-vindo ao Salto 15. Muito obrigada por estar aqui. O conceito do Emporio nasceu de uma outra ideia, né? É, na verdade ali era uma queijaria. Começou como uma queijaria e eu fui modificando de acordo com o que a clientela pedia. E aí eu fui trazendo ideias de Minas, Rio, São Paulo e França. E incluindo outros produtos também? Outros produtos também, diferenciados, que são vinhos, queijos. Hoje a gente está com 70 tipos de queijos. O que você vai apresentar para a gente? O que eu vou apresentar hoje é uma tábua de frio. Vamos fazer a harmonia hoje com um pouco com o vinho tinto que eu botei para gelar ali. Com cerveja e espumante. Eu vou falar para cada tipo de queijo e para que ele serve. Por isso que eu botei o nome de sabor e paladar. Elas andam juntos, mas são duas coisas distintas. O sabor é sempre o mesmo. O paladar meu é diferente. É individual. Então o que acontece é que você chega, você vai lá e fala comigo o seguinte. Eu gosto de vinho tinto pesado. Então é um tipo de queijo. Mas não necessariamente você goste só daquele tipo. Então você gosta também, de repente, de um queijo como esse aqui com pimentinha e orégano. Tem pouca gente que gosta. O alho, por exemplo. Tem gente que gosta do alho com tomate seco. Geralmente se toma, come o queijo com alho com uma uva xirrar. Gabriel, são 70 tipos de queijos que a gente encontra na Empório. Sabor e paladar. E hoje você selecionou alguns. O que eu tenho é um queijo trança. Cátiocavalo trança com vinho. Esse queijo é fantástico, né? Esse é gostoso. O vinho não está na casca dele? Não, não é a casca. Ele é embalado. Ele é fabricado como esse aqui. E é deixado um balde de vinho. Com vinho, na verdade. E aí depois eles embalam a vácuo e o vinho fica... Na embalagem. Na embalagem. Na embalagem, tem embalagem o queijo. Esse aqui foi um que eu também criei. Que eu tirei a ideia para o meu primo, que é um dos donos do laticínio lá. Que é com azeitona verde. É um provolone. É uma massa de provolone. Sem defumação. Com azeitona preta. Esse aqui, por sua vez, é com castanha. Esse aqui é com castanha. Esse aqui é com uma parafina, que a gente chama... Tem muita gente que gosta de falar que é vinho ouzea, mas não é. É uma parafina. Esse é com alho. Esse é com azeitona verde. E esse aqui é um macacciocavalo neutro. Aí eu tenho ali também o trança temperado com pimenta e tomate seco e orégano. E o palitinho fibroso. Vamos aos cortes? Então, vamos aqui com uma copa. Eu vou usar um pedacinho desse aqui. Geralmente são 250 gramas para cada tábua. 으�五 años para... Então aqui ó, já cortei o queijo em uma porção razoável. Então nós vamos pegar, e também não tem muito mistério, você coloca na mão, escolhe um cantinho e ajeito, isso aqui a gente vai acertando conforme a gente vai fazendo a tábua. Agora vamos escolher um aqui de vinho, você gosta, você falou que gostou, então vamos cortar o de vinho, olha como é que eu falei aqui ó, ainda tem vinho. Ainda está aqui ó, tá vendo, então vamos cortar ele um pouco diferente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E tem gente que fecha pacote conosco hoje em dia. de, ah vamos fazer um evento para 25 pessoas e você tem como suportar. Alugar o espaço, temos. Você vai lá, a gente faz um preço, bom para mim e bom para ele, e a gente tenta acertar um, 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 os detalhes para que o negócio fique bom. E aí ele curte ali, geralmente de nove da noite ou de oito e meia da noite até uma da manhã, é o máximo que eu posso trabalhar ali. Vamos escolher um outro agora, um de azeitona. Azeitona só. Quer azeitona? Gosta de azeitona? Gosta de azeitona. Gosta, então vamos para a azeitona. Bom, vamos lá. Esse aí é um projeto que a gente está lançando, porque eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então eu estou reimaginejando tudo que tem na casa e hoje o projeto para 2011 será que a gente vai ter café, nós vamos ter alguns sanduíches que são fabricados, receita familiar, tem os sanduíches novos que a gente está criando, de repente com pastrami, com mortadela cerati, algumas coisas que realmente diferenciam. Eu comecei, eu sempre fui empresário com alguns outros, já trabalhei com várias coisas e isso aí vem de família. Minha mãe cozinha, minha irmã e eu morei muito tempo sozinho e passei a partir dali cozinhar. A partir desse momento eu comecei a me interessar e comecei a procurar experimentos, vários estudar, ver as coisas que a gente pode servir. Minha mãe cozinha, minha irmã e minha irmã e minha irmã e minha irmã e minha irmã. Eu tenho um queijo holandês chamado cablanca, que volta e meia eu trago, que ele chega em uma semana e ele acaba. E ele é um queijo amanteigado, cremoso e é de cabra. Também é para quem tem tolerância à lactose. O queijo amanteigado, cremoso e é de cabra. O queijo amanteigado, cremoso e é de cabra. Quero amanteigado, cremoso e não é um queijo amanteigado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL